Fala aí pessoal, beleza? E nesse vídeo eu vou explicar pra vocês como fazer uma escada com degrau flutuante Aquela escada que parece que são vários patamares que estão soltos, que estão flutuando no ar Eu vou mostrar pra vocês como que faz, tá? É muito rápido de fazer Então o que eu fiz aqui foi uma caixa, eu já sei o tamanho de cada patamar É muito importante isso, você saber fazer o cálculo da escada Já vou deixar pra vocês aqui o link aqui em cima Pra você saber o passo a passo de como calcular e fazer uma escada simples, normal Essa aqui é um outro jeito, eu vou explicar como que faz, tá ok? Então você fez o cálculo, sabendo o tamanho do seu degrau de comprimento, altura, largura Você faz a caixa Nesse caso, ela tem 1 metro de largura Então desse ponto até esse ponto dá 1 metro Desse ponto até embaixo dá 1 metro e 2 de comprimento Então aqui a gente encaixa no lugar Como vocês estão vendo aqui, só pra gente ter o desenho, ter uma ideia de como vai ser Mas a princípio nós faz essa caixa Essa caixa, o que a gente fez? A gente pegou uma tábua de 30 Então aqui é uma tábua de 30 Onde a gente cortou essa com 1 metro e essa aqui a gente cortou com 72, 72,5 Que é pra dar o que? 30 mais 72, 1 metro e 2,5 Daí aqui em volta a gente cortou uma madeira com 10 centímetros, tá vendo? Então aqui tem 10 centímetros A gente desconta 2 centímetros da tábua Então aqui dentro, nessa interna aqui, nesse espaço aqui Eu tô com 8 centímetros Que vai ser a espessura do concreto 8 centímetros, tá? Pelo tamanho do patamar A ferragem que eu vou espalhar Tem que ser uns 8 centímetros Então a primeira coisa é fazer esse caixotão E deixar esse espaço aqui no meio Então essa escada a gente montou a caixa aqui agora E depois de tirar essa caixaria Vai ficar como se não tivesse chão A gente fez ali uma viguinha pra dividir o paver dessa parte Então vai tirar toda a caixaria E dos lados vai ser colocado grama Pode ser colocado uma pedra decorativa Ou coisa parecida Então aqui pra fazer essa escada A gente calcula o tamanho que vai ser A distância de cada patamar O comprimento de cada patamar E o que tem que ser feito pra sustentar ela É uma broca com aproximadamente 1 metro de fundura Aqui o solo é firme, então já é o suficiente Colocamos a ferragem dentro E essa ferragem abriu para os cantos, tá vendo? A gente entortou para os cantos E aqui no meio a gente jogou como se fosse uma malha de ferro Não precisa montar perfeito Porque não é nada estrutural, não é nada demais Não vai ter uma carga grande aqui Aqui o espaço maior que vai ficar em balança é 30 centímetros Então só a ferragem bem espalhada aqui já vai resolver A gente monta a caixa Então essa caixa desse ponto até o outro ponto Tá com 1,2m Por 1m de largura Fica aquele espaço no meio ali E a broca dividindo para a ferragem E para travar essa escada, pessoal Como que a gente fez? A gente deixou a terra na altura certa Essa tábua está para cima da terra E a gente colocou ponta-leite nas laterais Então a gente fincou esse ponta-leite Fincou o outro Lá atrás também tem mais um E aqui na frente tem outro A gente fincou ele até o final Até ficar firme na terra E a gente pregou do lado Calculamos a altura exata E pregamos do lado totalmente nível Tudo certinho Foi feito isso nos três patamares, tá vendo? Duas madeirinhas aqui Tem uma madeira lá e outra aqui Aqui a mesma coisa Nós vamos mexer tudo ela Quando tirar essa caixaria Aqui embaixo Vai ficar vazado Vai ficar escuro Tem a opção de colocar iluminação Luz de LED E tudo mais E olha aí, pessoal Como é que está ficando A nossa escada flutuante Tá? Então os patamares aqui Um concreto aproximadamente Com seis centímetros de espessura Tendo visto que não é tão grande A estrutura aqui vai ser o suficiente Para aguentar o peso de passagem E aqui a gente começou a desformar Tá? Para desformar, pessoal É um pouco complicado É bem dificultoso, tá? Tem que ser na força Mas dá para desformar Tranquilo É só ir ponhando ali O pé de cabo E forçando, né? Porque ela vai abaixando Mas fica bem legal Eu vou fazer um vidinho Depois de tudo desformado E arrematado aqui Vai ficar top Então nesse vídeo Você conseguiu entender Como que funciona o sistema Para fazer uma escada Com degrau flutuante, tá? Se você olhar Foi feito toda a parte bruta Não precisa de muitos detalhes Na caixaria Porque era apenas Três patamares E a gente fez de uma forma Simples, fácil Que você que está vendo esse vídeo Se quiser fazer na sua casa Você vai conseguir fazer A gente já cimentou Essa escada E agora falta fazer o revestimento Porque isso já está comprado Na próxima semana Nós já vamos estar fazendo Eu vou filmar E vou mostrar para vocês Depois de feito Já vou deixar o link Na descrição De como que ficou O final dessa escada Espero que vocês tenham gostado Você que está acompanhando Meus vídeos Se inscreve no canal Eu agradeço demais Todo mundo que está acompanhando A gente Se inscreveu no canal Tamo junto, pessoal E até o próximo vídeo Valeu!